Olá, todos que estão ganhados editando, mais um vídeo aqui no canal, mais uma resenha e hoje eu vou falar de orgulho e preconceito. Ai, que lindo. Bem, eu sei que vocês sabem que eu sou apaixonada por romanos de época e que, não sei se vocês sabem, esse daqui é o meu preferido. Tipo, muitos anos, muitos anos querendo ler, sabe, assim, um livro físico. Eu tinha lido o e-book, só que eu gosto muito do livro físico, assim, só pegada no livro físico. Então, era um livro que eu queria ler faz tempo, a versão original, porque às vezes tem uns e-books que tem algumas palavras trocadas, né, outra tradição e tudo. E um dia eu estava num sebo, né, andando, e entrei num sebo e vi esse livro aqui, capa dura, bilingue, edição de luxo. Eu não apertei, eu não ia comprar, mas, assim, só tem um. E se alguém comprar, eu passei. Então, eu comprei ele e mergulhei nessa leitura, que eu já tinha assistido o filme, tá, dessa capa aqui. Eu já tinha assistido o filme, tipo, não sei quantas vezes, acertar as falas de qual. E até que o filme é bem fidedigno ao livro. A Jane Austen é uma autora que, tipo, quer falar, Deus, maravilhosa. Aquela mulher era muito inspirada. E tem várias obras dela, né, tem outras obras ainda que eu vou ler. Eu tenho outros livros aqui, eu até fiz o vídeo de quando eu estava na Feira do Livro, que eu comprei dois livros dela, daquelas versões coloridinhas, capa florida, linda, maravilhosa, capa dura, mas ainda não li. E vamos falar hoje de Orgulho e Preconceito, um romance de época, tipo, muito badalado. Todo mundo já ouviu falar. Acho que nem todo mundo já leu, né, porque também tem gente que não faz esse estilo, não gosta. Mas todo mundo já ouviu falar de Orgulho e Preconceito da Jane Austen. E esse não foi o primeiro livro dela, né, ela escreveu outros livros antes. Mas acho que esse daqui foi o bom, o pessoal mais comenta. E ele fala da história de uma família que tem quatro, cinco irmãs, né. E naquela época era muito daquele, tipo, a menina faz, não sei quantos anos, 15, 18, e já tem que arrumar um marido. As mulheres não tinham profissão, era só dona de casa, tinha que aprender os feitos de casa, tinha que aprender a tocar algum instrumento, a fazer algum artesanato, essas coisas assim. Então, o livro fala mais de Elizabeth, né, e do... Então, o livro fala mais da Elizabeth e do Sr. Darcy, né. E no caso, a Elizabeth, ela é diferente de todas as irmãs dela. As outras irmãs dela querem arrumar o marido e o pai, né, na verdade o pai não se preocupa muito, gostaria muito que as filhas estudassem, tivessem outra preocupação. Mas somente a Elizabeth é a menina dos olhos dele, né, porque as outras vão tudo na pilha da mãe, que é louquinha, que é que as filhas casam com homem rico, que isso, que é aquilo, que é aquilo. Então, ela se preocupa muito com isso na cabeça. E... Só que a Elizabeth não tá nem aí pra isso, não liga pra isso. Ela gosta mesmo de pegar um bom livro e ler, fica quietinha no canto dela e tudo. Então, um dia tem a chegada da guarda, né, e toda a cidade se agita por causa disso, pra ver os soldados passarem e tudo. Então, as meninas aproveitam pra ver se conseguem um marido, né, nessa loucura. E, então, é... Elizabeth nem se mexe. E tem um soldado que, meio que, tipo, se apaixona por ela, iria casar com ela. Só que... Um vizinho chega, né, esses poderosos aqui, chega pra passar o verão na casa de campo. E ele é um... Ele chega de Londres mesmo, da... Da Inglaterra. E ele chega de Londres, né? Vem pro campo, pra passar o verão junto com a irmã dele. E ele é um solteiro muito cobiçado, que lá estava, tipo, dando briga, lá, nos bailes e tudo. Porque rico, nessa época, só fazia baile. Então, ele não achava, né, uma mulher interessante assim. E, de dar um tempo, foi pra... Foi passar o verão nessa casa de campo. Que era quase do lado da casa dos Bennets. Então, eu ficava sabendo que tinha chegado a mãe, né, que é perada das papocas. Sabia que tinham chegado novos vizinhos. Então, convidaram eles pra tomar café, né, um chá. E ele foi. Ele, a irmã dele, não pra não fazer desfeita, foi. E viu que, tipo, assim, a irmã dele era muito... Assim, enjoada. Então, viu que a casa era muito simples, que eles não... Que eles tinham poucos empregados, que ia a mãe fazer tudo, assim, as meninas eram muito simples. Então, a gente falou, ela nem pensa em casar com nenhuma delas. Então, logo foi embora. Só que, se eu dasse, encontrou um charme na Elizabeth, né? Só que, um era tímido, o outro mais tímido ainda. Como é que ia fazer as coisas, né? Então, eles foram convidados também pra ir pra um baile. Um baile desse, né? Então, foram todas. Se arrumaram horas arrumando. E foram pra esse baile. E a mãe, a avó assada, né? Então, a Elizabeth não gostava disso, ela ficava mais no canto dela. Então, é... Nesse baile, ele... Acaba que ele é um pouco arrogante, né? Na verdade, ele tem, assim, medo de se relacionar. Então, ele dá umas patadas nela, fala algumas coisas bem duras pra ela, né? Porque ela chega toda alegre, a Liz é bem feliz, sempre alegre, e ele corta isso. Então, ela fica bem chateada. e vai contar com a irmã dela, né? A irmã dela mais nova depois dela, que eles tomam uma amizade. E... Na festa mesmo, no cantinho, ela fala que ele... insultou a inteligência dela e tudo. Que tá chateada e quase começa a chorar. E ele vem. Então, ele... Só espera. E na hora da dança, então, ele vai lá e chama ela pra dançar. E ela fica... Meio que em choque. Todo mundo fica em choque. A irmã dele fica em choque. E eles dançam, dançam muito bem. E depois eles se separam. E ela... Vai embora. Né? E... Aí... Começa que... Ela acha ele interrogante, ela acha que ele soltou a inteligência dela. Pensa que ela é como uma mulher das outras, como as outras que... Não tem nada na cabeça, que não estuda, e ela gosta muito de estudar, ela gosta muito de ler. E... Isso pra mulher naquela época é tipo assim, Nossa, por que você tá lendo? Por que você vai usar isso? Ela... Era uma... Pérola. Né? Da família. E o pai dela sabia disso. Então... Assim, tem vários acontecimentos. De todos os encontros. Ela passear... É... Perto da casa dela. Perto do rio. E ele está passeando também... É... Do outro lado. E eles ficam se olhando e tudo. Mas... Tem uma série de coisas. Aí vem um primo dela... Que... É... Deseja uma esposa. E vem na casa dos tios... Pra escolher uma esposa. E escolhe quem? Eles são abertos. Só que o primo dela é muito... Bobo. Assim. Então... Ela recusa o pedido. Né? É... A mãe e o pai ficam esperando. O pai não. Porque o pai é bem tranquilo. Ficam esperando pra ver quem. Ele vai escolher. E ele escolhe ela. E ela dá um fora nele. E ele fica tipo... De boca aberta. E ela não sai. Simplesmente ela sai. E a mãe dela briga com ela horrores. Porque ficou chateada. Porque ela não quis se casar com ele. Porque ela já estava apaixonada. Dizendo assim. Ah, sim. E acaba que esse primo dela casa com a amiga dela. E a amiga dela fala. É... Mas eu já tenho 30 anos. Tem coisa que é dessa vida. Se eu não casar agora, eu não caso mais. E eu fico assim. Época difícil. Difícil. Aí então... Depois ela ainda vai na casa dessa amiga. Conhecer. Enfim. Fica mais perto ainda da propriedade do Darcy. E eles vão. São convidados aí. A casa do Darcy e tudo. E acaba que eles ficam... Querendo ou não, ficam mais próximos. E no final... Tá. No final vocês vão ter que ler. Mas quem já assistiu o filme sabe. É lindo. É uma maravilha. Eu gostei muito. Isso é uma leitura muito rica. Jane Austen arrasa. Como sempre. Eu só não li na versão inglês ainda. Né? Mas assim... É uma maravilha. Eu tenho outros livros da Jane. Pra... Pra ler. Também acho que eu tenho uns 4, 5 aqui. É... Eu queria ter ido na casa da Jane. Na Inglaterra, né? Quando eu estive lá. É... Mas não deu tempo. Porque era muita coisa assim pra eu ver. Acabou que eu não fui. Mas... Tempo. É que eu ainda terei a oportunidade de ir na casa dela. Conhecer. Casa dela fica aberta pra uma visitação. Onde ela escrevia. As coisas dela são bem. Assim... Ter uma intenção pra manter isso. E o público. E os fãs poderem ter contato com ela. É... Então é isso. Sublindico. Tá? Quem não conhece Jane Auster... Gente... Por favor... Não percam o tempo. Essa é uma mulher maravilhosa. É... Quem gosta de romance de época... Romance inglês. Porque romance de época pra mim... Cês sabem que é tudo. Agora que romance é... Passa em Londres, meu amor. Já pega meu coração assim ó... Na primeira. Só de falar que já passa em Londres. Já me ganhou. Então... Sublindico pra vocês. Logo depois... Logo mais... Terão a resenha dos outros livros. Dela. Também. E... Suspirem. Leiam. Se apaixonem pelas histórias de Jane Auster. Tchau. Até a próxima. Fique ligado aqui no canal. Pra ter mais resenhas. Curta. Compartilhe. Se inscreva aqui no canal. Nos siga nas redes sociais. Nos siga no Instagram. Fique de olho. Que logo teramos mais vídeos e mais novidades. Fui. 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 Obrigado.